Olá, eu sou o professor Rodrigo da Silva Guerra, da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu trabalho com robótica. E nesses últimos dias, trancado em casa, parece que eu criei esse hobby de tentar explicar a pandemia simulando umas bolinhas na tela de vocês. Eu preparei uma simulação nova para tentar mostrar a importância dos testes e como o número de casos confirmados pode enganar. Mas assim, só para lembrar, isso é uma simulação didática, ela não é realista. Ela serve para mostrar os princípios básicos de como a epidemia avança. Nessa simulação, suponha que essa bolinha amarela representa uma pessoa saudável. E suponha que quando ela entra em contato com uma pessoa infectada, ela acaba também ficando infectada. No mundo dessas bolinhas, a infecção é assim, muito pior que o coronavírus. Tocou, pegou. Diferente da minha simulação anterior, dessa vez a gente vai supor que essa pessoa infectada demora um tempo até que ela doeça. Muito pior que o Covid-19, aqui vamos fazer de conta que todos os infectados ficam doentes. E depois de um tempo doente, a bolinha finalmente se cura. Ou ela morre, mas a gente não vai simular essa parte. Então vamos começar nesse primeiro caso, tentando simular o que aconteceria se essas bolinhas não tomassem nenhuma medida preventiva. Veja como rapidamente, praticamente todos são infectados. E aos poucos, todos esses vão ficando doentes quase que ao mesmo tempo. Isso representa algo semelhante ao que queremos evitar, que é essa sobrecarga ultrapassando o limite do nosso sistema de saúde. Agora nesse segundo caso, a gente vai fazer de conta que depois que a bolinha é infectada, ela começa a mostrar alguns sintomas, por exemplo, febre, tosse, etc. E a gente vai supor que tão logo esses sintomas apareçam, a gente faça um teste confirmando a infecção e imediatamente coloque a bolinha em quarentena. Veja como o teste rápido segura e impede a infecção da população. Na pandemia do coronavírus, a Coreia do Sul foi um país que fez mais ou menos assim. Já nas primeiras semanas, mesmo com poucas dezenas de casos confirmados, o país já testava milhares de pessoas. Usando GPS de celular, rastreavam os históricos de movimento recente de cada pessoa infectada e buscavam ativamente quem é que estava próximo daquela para testar. No terceiro caso, vamos simular algo parecido com o que está acontecendo no Brasil no momento que eu gravo esse vídeo. Como no Brasil a gente não tem essa abundância de testes, a gente está focando em testar apenas aqueles que são hospitalizados, os já doentes. Vale ressaltar que o governo federal e vários estados têm se esforçado para comprar ou produzir uma grande quantidade de testes. Então esse cenário é dinâmico e pode já ter mudado no momento que você está assistindo esse vídeo. Veja como colocando todos os doentes em quarentena, ainda assim o número de casos aumenta de uma forma muito rápida e boa parte da população acaba ficando doente ao mesmo tempo. Eu queria também aproveitar e mostrar como os números enganam. Veja esse momento, por exemplo. Temos só dois casos testados e confirmados, mas já há mais de 100 infectados. Gente, eu não estou dizendo que no Brasil temos necessariamente essa mesma proporção de casos infectados para casos confirmados. Essa simulação é um modelo simplificado para fim didático apenas. Mas sabemos que uma pessoa infectada com coronavírus pode levar até duas semanas para mostrar os sintomas da covid-19 e mais uns dias para confirmar isso num teste. Sabendo que uma pessoa com coronavírus pode infectar em torno de três outras a cada quatro dias mais ou menos, então até ser um caso confirmado na tela da TV, cada doente pode já ter infectado numa reação em cadeia de 40 a 120 pessoas, ou seja, não muito diferente dessa simulação aqui. Para encerrar, eu volto ao caso do distanciamento social. Se colocar 50% das bolinhas paradas, veja como apesar dos testes atrasados, ainda assim conseguimos achatar a curva distribuindo os números de doentes ao longo de um tempo maior. Então, em resumo, eu trago de volta os gráficos do primeiro caso, sem nenhuma medida de prevenção. Do segundo caso, com testes rápidos logo nos primeiros sintomas. Do terceiro caso, com testes apenas nos casos mais graves. E o quarto caso, onde acrescentamos o distanciamento social. Veja como testar e colocar em quarentena apenas os doentes praticamente não produz nenhum efeito na curva. Quando testamos de forma rápida os infectados já nos primeiros sintomas, colocando esses em quarentena, veja como o número de doentes reduz. Testar dessa forma tem um custo elevadíssimo, Mas em se considerando a possibilidade de parar a economia de um país por meses, talvez seja uma estratégia seriamente considerada. Agora o que você pode fazer é simplesmente ficar em casa que já ajuda muito. Faça a sua parte.